Senadora, não tem uma pauta ainda, a pauta no site, não foi divulgada a pauta. Quais são os requerimentos que a senhora pretende que sejam aprovados aqui hoje? Olha, a gente vai sentar agora meio-dia em mais uma reunião, estamos conversando desde as 8 horas da manhã para ver se a gente consegue construir de fato o entendimento e o acordo. E eu tenho vários requerimentos, chega quase 100 requerimentos, entra em quebra de sigilos telemáticos, telefônico, bancário e também rífes e convocações. Então há realmente uma vasta quantidade de requerimentos que são frutos dos últimos depoimentos que nós tivemos aqui na CPMI. Eu espero que a gente possa aprovar. Eu acho que um, que já está bem adiantado, é a reconvocação do Mauro Cid, é uma necessidade clara de que ele venha realmente a essa comissão. E eu espero que a gente possa avançar e de fato fazer essa aprovação agora a partir das 2 horas. Então, o que a senhora disse aí é que a reunião não vai acontecer agora, vai ter uma outra reunião fechada ao meio-dia. É, mais uma vez é adianta. Foi 9 horas, foi adiado para 11, agora é adiado para 2 horas da tarde. Então há vários adiamentos e é exatamente, enfim, faço parte do processo democrático. O diálogo é um dos elementos fundamentais da democracia e é através do diálogo que, se Deus quiser, nós vamos construir uma pauta que seja importante. A oposição está dizendo que vai tentar fazer com que se marque o depoimento do general Gedias. É, o Gedias já está convocado, ou melhor, já está aprovado essa convocação. Agora é mais do presidente da CPMI. Para que realmente ele possa ser ouvido, eu acho que possivelmente na semana que vem. Vamos lá.